E aí galerinha das redes sociais, Tio Cadinho com a turma do Pote de Mel e as LOLs Pote de Mel, a Splash, a Queen Beer, super rara, e a nossa unicône. Estamos aqui na Pepe Kids, no Shopping Tacaruna, fazendo aqui um encontro das LOLs. Muito legal, acho que estou passando aqui, tem algodão doce, tem balões mágicos, mas o Tio Cadinho está só apresentando as LOLs. É, são as LOLs Pote de Mel, é... Estão ganhando adereços, olha só que coisa linda, coisa linda. Ainda tem um monte colorido, você ganhou o anelzinho também, já ganhou, ganhou o anelzinho. Linda, ela é chique, não, a unicône para mim é mais chique de todas, né? A Queen Beer é rara, a Splash é encantada, mas a unicône é fashion. É, é esse aqui, olha, agora estou falando isso tudo, mas você tem que ir lá no nosso canal, tem que se inscrever, tem que dar o like, tem que acionar o sininho, tem que fazer tudo isso para seguir a gente lá no YouTube também. A turma do Pote de Mel, realizando histórias e fabricando sorrisos. É, agora a gente está aqui.